É com muita alegria que a gente traz para Santos, uma cidade que respira futebol, a exposição Museu do Futebol na área. É uma exposição itinerante que começou sendo exibida em Tiracicaba, passou por Taubaté e agora chega a Santos, é a terceira cidade, e aqui vai ficar por três meses. Vai ser um incrível verão na cidade e foi uma imensa alegria ser acolhido aqui no Museu Pelé, que tem tudo a ver com o Museu do Futebol em São Paulo. E tem muita interatividade, muita brincadeira, as escolas podem vir, os turistas podem vir e principalmente as famílias de Santos são convidadíssimas para vir. A entrada é gratuita até 10 de abril. Legenda Adriana Zanotto